No domingo será inaugurada a faixa do sentido centro-bairro do Viaduto das Valquírias. A liberação da nova direção será no período da tarde. Por conta disto, a Unidade de Gestão e Mobilidade e Transporte de Jundiaí informa que o viário do entorno do viaduto será interditado para o tráfego a partir das 7 da manhã. O gestor adjunto de obras e infraestrutura, Demir Pedro Vitor, entende que este é o maior investimento em mobilidade realizado nos últimos anos em Jundiaí. O viaduto do Valquírias liga a Osmundo dos Santos Pelegrini, trazendo toda a região oeste, atravessando a Vinhanguera, sem ter que utilizar as marginais que congestionavam por demais a entrada principal de Jundiaí na Avenida 9 de Julho. Nós sabemos que toda manhã e no final de tarde precisava ter uma operação de trânsito, tanto da Prefeitura como da Autobahn, para poder disciplinar aquele trânsito. Hoje, não. Todo esse trânsito da região oeste poderá se interligar rapidamente com a Rua do Retiro, com a Luís La Torre, podendo atingir o centro da cidade, atingir o anel viário da cidade, sem se utilizar da Via Anhanguera. As ruas e avenidas foram arborizadas e ganharam calçadas bem largas. Profissionais da Prefeitura estão dando os últimos retoques na sinalização de solo. Tudo novo e pronto para ser entregue à população. No domingo, a partir das 8 horas da manhã, haverá um grande evento para que o Jundiaí se possa conhecer como ficou o complexo do viaduto das Valquírias. O assessor especial da Unidade de Gestão e Lazer, Felipe Cunha, diz que estão sendo preparadas diversas atividades totalmente gratuitas à população. A programação foi pensada, são programações pontuais e algumas outras contínuas. Então, às 8 nós teremos um treino aberto de corrida, para conhecer, fazer um percurso para conhecer toda a obra do complexo, uma caminhada da família e do pet, então a gente convida também toda a população para vir aqui caminhar. Às 9 nós teremos uma aula de ritmos, com som, com vários ritmos de dança para uma atividade física saudável. Às 10 a gente sai com um novo passeio, só que é de bicicleta, uma bicicletada, para conhecer todo o espaço do complexo. E a gente encerra as atividades às 11 com um plantio de árvores, também porque é uma obra que, acima de tudo, respeita também o meio ambiente. E ao longo da manhã nós teremos ruas de brincar, das 8 às 11, e também uma estação pedalar para que os pais possam vir ensinar os seus filhos, enfim, a pedalar e usar o espaço todo do complexo. Felipe faz questão de destacar que o objetivo da administração é promover a apropriação social do espaço público. Nós acreditamos que é um complexo de lazer que está sendo entregue para a cidade. Então essa programação toda foi voltada para que a população venha até aqui e depois ela possa dar continuidade, com muita atividade física, esportiva, com muita brincadeira, porque também é uma obra pensada a partir da criança, para que a gente possa ter um futuro pela cidade, com bastante movimento, integrando as pessoas aqui. Tânia reside no bairro há 20 anos e está feliz da vida com a conclusão das obras. Ela diz que o bairro ganhou vida. Mudou bem porque nos fins de semana a gente vê muita gente correndo, criança de bicicleta, e durante a semana a gente usa para passear, para correntar caminho, é gostoso aqui. E tem o riacho, o riacho tem sempre quero-quero à tarde, garça, é muito legal, ficou muito legal. Ao todo, o município investiu 15 milhões de reais com recursos obtidos por meio de um contrato de financiamento com a Desenvolve São Paulo. A obra do viaduto foi inaugurada em 2018, em dezembro, quando nós abrimos a licitação para fazer todas as interligações viárias urbanas, não é? A Barão de Tefé, os condomínios principais de Jundiaí, a Luiz Gonzaga Guimarães, todas que chegam aqui na Avenida Jaciro Martinaço, que é a marginal do córreo da Valquíria, podem, utilizando o anel viário da cidade, fazer a sua locomoção para qualquer ponto, sem nós termos hoje maiores conflitos de tráfego. Com certeza que vai desanuviar bem o trânsito aqui, e vai ser muito bem-vindo esse espaço novo para a gente aqui. Mais uma vez o convite, o reforço a toda a população, vamos ocupar esse espaço, é um dia para a gente poder brincar, poder ter atividade física, atividades esportivas, para que isso aqui possa ter potencial para ser um local permanente depois, aos domingos, aos feriados, com uma grande área de lazer da cidade.